Uma de nós Uma aventura estelar Um mundo vem A mente bateia Colora minha vida Com tudo que imagino Vou voar bem alto Quando estamos nas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Swings A metade com a loma A banheira já vai valer Vem se juntar a nós Todos são fãs Swings Fantásticas Elas podem voar O raio mais poderoso Vem a marca das Wings O clube das Wings